Vou convidar meu grande amigo Alonzoa, poeta do estado alagoano, pra gente cantar uma toada do seu tio, saudoso Martinsoa, toada dos anos 70. Ô, meu amigo Ramon Baianinho, pra mim é uma grande honra fazer parte da gravação desse seu novo CD de toada. Da fazenda Charco Fundo pra o serrote do Japão Reuniu-se a vaqueirama e fizeram reunião Todos os vaqueiros reunidos são irmão Olhe os critérios, conselhos de oiô Vaca tesoura solta do pé do morão Ela assombrou-se com o ronco do gibão Ela afirmou os quatro cascos no chão E disse agora se prepare que eu já vou Correndo no cavalo da tuízo Vaca tesoura hoje é o dia que eu impiso Era correndo nós esperando o aviso Em meia hora nem notícia de oiô Jório correndo no cavalo relancinho Dentro do mato ele se achou sozinho Passou a mão e derrubou lá no espinho Que do bagaço a poeira levantou Eu tenho pena da flora em vaca tesoura Vaca ligeira mas é muito sofredora Seu nome agora vai parar na difusora Vai ser programada na boca dos versadores Vaca tesoura volta de vaqueira crua Vaca tesoura seu retrato vai pra rua Vaca tesoura agora fique na sua Que dessa vez o Jório lhe encambou Pois no setenta eu também desapareci No setenta e oito novamente eu renasci Seu Aristido, ioiô, agora eu vi Que esse Jório é um vaqueiro de valor Seu Aristido, ioiô, agora eu vi Que esse Jório é um vaqueiro de valor Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos